E aí galera do canal, estamos aqui estreando uma nova modalidade aqui de partidas comentadas com 10 minutos, sem acréscimo, a pedidos. Então vamos ver se dá certo, vamos jogar uma escandinava já de começo e vamos jogar como eu lembro, mas como vocês sabem, eu não sou grande fã da escandinava, nunca estudei ela muito bem, então eu jogo ela da forma mais lógica possível que eu conheço. Aqui, após a dama recuar, também é comum, aqui a dama vir para cá ou para cá, etc. Até aqui é bastante comum. A gente tem tantas opções de movimentos que dá até para enumerar algumas delas. Mas d4 é o mais comum aqui, eu gosto de bispo c4, já desenvolvendo mais uma peça e não avançando ainda nenhum peão. Cavalo f3 também, outro lance que eu gosto bastante, também lance de desenvolvimento e que acelera o rock. Eu vou jogar aqui, cavalo, dessa vez. Vamos com o cavalo f3, contra o nosso amigo doble. Ele aqui, normalmente responde aqui, abrindo o jogo para o bispo. E também pode jogar aqui. Ele vai querer fianquetar o bispo dele. Ok. Tudo bastante normal até agora, mas a diferença é que eu tenho duas peças desenvolvidas e ele ainda não tem nenhuma. Eu vou continuar com o meu plano e desenvolver o meu bispo, colocar 3 peças em jogo e já estou pronto para rocar. Estou gostando bastante da minha posição. Vamos rocar agora. Vejam que bela posição. Três peças desenvolvidas, nenhum peão avançado ainda. Eu tenho um amigo que coloca que sempre que tu avança um peão, tu tem uma fraqueza. Interessante. Vamos ver o que nosso adversário fará. Provavelmente vai avançar o cavalo aqui para poder rocar também, né? É o mais lógico que temos aqui na posição. Mas outras possibilidades aqui, vamos ver. O que daria para ele jogar além desse cavalo? Pode tentar fianquetar o outro bispo. Tudo bem. É, o que vai tentar fazer. Bom, eu tenho algumas ideias já aqui. A primeira delas é colocar o cavalo aqui para tentar atacar F7. F7. Essa aqui é a primeira ideia. Isso aqui não sei se me agrada, assim. Porque após eu avançar o cavalo, o que ele vai fazer? Ele pode avançar aqui, né? E daí eu vou ter que... Vou ter que... Ou recuar ou seguir aqui. Mas de qualquer forma vai abrir o rock dele um pouco, né? Vai deixar o rock dele um pouco fraco. Então já me agrada essa ideia do cavalo aqui por isso. Porque obriga ele a avançar um dos dois peões do provável rock do rei dele. Então eu vou jogar aqui. Então a ideia é jogar aqui. Ele simplesmente pode avançar esse peão aqui, né? Para F5. E está tudo bem. Tudo beleza. Ou vai se livrar do meu cavalo. Se eu fosse ele, eu avançaria esse peão duas casas e tentaria rocar grande. Não sei. Ou deixaria o rei no centro mesmo e tentaria jogar com ele aí. Não tem muito mais o que fazer. Eu gosto bastante dessa posição. Não tenho... Não tenho peões avançados. A minha dama sai facilmente para o jogo. A torre já está jogando também. A única peça que falta desenvolver mesmo é o meu bispo. Que eu só abri aqui e ele já vem para o jogo. Bom, ele tentou proteger F7 com o bispo, né? Mas é ruim. É ruim porque agora ele vai ter que dobrar peões e enfraquecer a ala do rei. E além disso, né? Perder o peão, né? Aqui. Com esse cavalo. Deixa eu ver uma coisa. Se eu tomar aqui... Eu vou atacar a dama. Dama vem para frente. E eu ganho o bispo. É, eu tenho esse duplo aqui se eu tomar esse peão. Mas... Se eu jogar essa dama aqui... O que que acontece? Se eu jogo dama... É muito mais perigoso para ele. Porque eu estou ameaçando aqui, né? Será que eu jogo dama ou jogo cavalo? Agora vamos calcular. Cavalo, avança a dama, ganho o bispo. E depois que eu ganho o bispo, vamos ver o que acontece. Por isso é importante no xadrez a gente calcular bem antes de jogar qualquer coisa. Se é braque é melhor dama ou será que é cavalo? Se eu tomar o cavalo, ele joga a dama aqui, provavelmente, e eu tomo o bispo dele. Ele avança o rei para cima do meu cavalo. E eu jogo aonde o cavalo vem? Jogo o cavalo aqui. Ele vai ser capturado pelo rei. A gente sai com a torre cheque. E o rei volta. A gente consegue dar cheque com a dama aqui. E o cavalo... Vem na frente. Mas se a gente der cheque aqui, a gente ganha essa torre. Com o cavalo, a gente consegue ganhar um bispo e um ator. Beleza. Já temos esse cálculo feito em mente. Se ele jogar alguma coisa pior do que isso que a gente jogou, bom, daí é problema dele. Agora vamos ver com a dama. Jogo a dama aqui, ameaçando jogar alguma coisa aqui. E também mantendo a pressão sobre o peão. É, não muda muito, eu acho. Só que a dama fica mais perigosa. Eu não preciso tomar esse peão agora, na verdade. Se eu jogar a dama aqui... E ele jogar a dama aqui, eu dou cheque aqui embaixo. O rei vem pra cá. Eu tomo o bispo. A dama protege o rei e eu tomo a torre. É, eu vou ganhar bispo e torre, mas não vou perder o cavalo. Essa é a vantagem. Vou tentar jogar a dama, então. Vamos ver se vai dar certo. É importante calcular bem. A gente está ganhando mesmo, então. Não importa perder tanto tempo aqui nesse cálculo, mas sempre façam bem os cálculos pra não dar problema na hora da partida. Calcular é a parte mais essencial de uma partida de xadrez. Aqui nós estamos com vantagem mais do que o suficiente pra poder perder tempo. Nós temos esse duplo, nós estamos ameaçando entrar aqui com a dama. Bom, agora ele jogou esse cavalo aí. E isso não é bom. Desculpem. Porque agora nós temos um checkmate aqui. Mas vocês vejam como é importante a gente ter certeza do que a gente vai jogar. A gente se sente mais seguro no movimento. De calcular todas as variantes possíveis. Claro que esses foram os dois únicos lances candidatos que me apareceram. Mas porque a minha posição já estava boa o bastante. Eu joguei de forma ativa, desenvolvi minhas peças, roquei, deixei meu rei em segurança. E aí eu pude dispor de uma maior mobilidade das minhas peças. Então tá galera. Espero que vocês tenham gostado dessa escandinava aqui. Minha primeira partida de 10 minutos. Consegui mostrar umas coisas diferentes realmente aqui. Especialmente como é importante a gente fazer cálculos bem feitos. Vamos continuar fazendo a partir de 10 minutos. Vamos ver se vocês gostam. E continue comentando e curtindo os vídeos. E até a próxima.